Carpet Design com uma promoção ótima esse fim de semana pra você aproveitar. Tá precisando de moletom? Tá? Tá, não tá? Então se perder essa promoção da Carpet Design, perdeu, hein? Eles estão queimando toda a linha de inverno e vendendo num preço desse tamanhinho aqui, ó. Bem pequenininho. Tudo bom, Meire? Tudo bom. Tô aqui junto com a Meire da Carpet Design pra vender pra vocês malhas, tem calçadinhos também. Tem tudo aqui na loja, né? Tem até peças íntimas. Até peças íntimas. Olha só, calçadinhos, ó, do 4 ao 14 anos. Tem várias lavagens ou só tem essa? Só essa lavagem. Só essa lavagem por... 3,4. 3,4 apenas, ó, do 4 ao 14 anos pra o seu pimpolinho ficar transadinho com uma calçadinha aqui na Carpet Design. Aqui, ó, caixa réu com gola alta, claro, enchimento. Por quanto é essa, Meire? 1,990. 1,990 também, confecção da Carpet Design, tem um monte de cor, ó, dá uma olhada. Várias cores, salmão vermelho, esse gostinho azul, o cinza, por quanto? 1,990. Mas tá muito barato, hein? Muito barato. Aproveite essa promoção da Carpet Design porque eles tão fazendo um negocião pra você se vestir legal. Aqui o que que é? Camiseta? Camiseta de manga curta e manga curta. Tem manga longa e manga curta. Ó, bem costuradinho, ó, com recorte aqui na manga. Dá uma olhada. Por quanto você vai vender a camiseta? 1,990. Tanto faz, a de manga curta como a de manga comprida? Tanto faz. Aproveita, então, 1,990 também tem estampadinha e em várias cores. Ó, que costura bem feita. Dá uma olhada aqui nesse colherinho, nessa golinha careca aqui bem costurada. É Carpet Design, tá vendo só? Aproveita, 1,990. Tanto faz, ou manga curta ou manga comprida. Fala também um pouquinho, me ajuda. Ó, tem mais coisa aqui, ó, pra você gatinha, pra você mulher. O que é isso daqui? É um vestidinho de moletom. É um vestidinho de moletom, com alcinha assim. Por quanto esse? 3,990. 3,990, todo com detalhe, ó, a bolsinha aqui na frente. 3,990. Esse aqui o quê? Esse é uma salopete. É uma salopete. É engraçado esse nome, né? Ó, dá uma olhada aqui, bem feitinho que é. Confecção da Carpet Design, também pelo mesmo preço? Pelo mesmo preço, 3,990. 3,990, também tem o trapézio, que é o mesmo preço, né? Esse aqui, ó, dá uma olhada. Em moletom, super fofinho, gostoso. Aqui tá o capô, que bagunça. O trapézio de moletom é feupado. Feupado? Olha só, também pelo mesmo preço? 3,990. 3,990. Você tem outras cores de todas as peças, né? Da salopete, também do vestidinho, em outras cores. 3,990 ou 3,990? 3,990. 3,990. Aqui, ó, do 2 ao 14 anos. Aqui é conjunto também, Meire? Conjuntinho. Conjuntinho, ó, com recorte em outra cor, com detalhe. Bem bacana por? 3,990. Também 3,990, o conjunto, tá bom? Tem a blusa e a calça com a faixa na lateral. Uma faixa também diferente, ó. Ela começa larguinha aqui e vai estreitando. Super bacana por 3,990 e tem outras cores. Pessoal, aproveite. Você que tá precisando se vestir, você que gosta de moletom, bem feitinho. Por que você não chega aqui na Capa e Design? Traz a sua família. Você tá aí, sábado de manhã, tranquilo, no sofá da sua casa. Vem pra cá que você vai fazer uma compra legal e pagar pouco por isso. Aqui, o que que é? É macaquinho com capuz. Macaquinho com capuz. Vamos abrir esse rosinha aqui, super feminino, também com, ó, outra cor no capuz. Duas cores no capuz. Tecido duplo por quanto? 4,690. PMG, várias cores pra você escolher aqui na Capa e Design. Aqui, ó, calça de moletom com faixa. Tá vendo só? Um elástico bem grosso aqui na cintura, pra quem gosta, ó, super bacana por quanto? 2,790. 2,790 também, várias cores pra você escolher aqui na Capa e Design. Aqui, ó, o que que é isso aqui, ô, Mery? Esse é uma blusa de capuz. Nossa, é alto esse balcão, né? Vou subir aqui um pouquinho. Muito alto esse balcão. Por quanto é essa? Essa tá 2,900. 2,900 a blusa, ó, com o capuz também de amarrar. Tem com fio e sem fio e estampada, com o elástico aqui no punho também pra ficar bem quentinho. Por quanto? 2,900. 2,900, várias cores pra você escolher, como você tá vendo aqui no vídeo. Capa e Design com a promoção só esse fim de semana. Hoje, até as 7 horas da noite. Até as 18. Até as 6 horas da tarde. E também amanhã, domingo, das 9 até as 6 da tarde. Fica no Antônio de Barros, 103, no Tatuapé, 9571271. O telefone, a promoção, pessoal, é só esse fim de semana. Aproveita, porque se você perder, perdeu. Capa e Design.